Graças e paz, hoje eu estou aqui no canal Semeando Vida para contar um pouco da minha vida dar o meu testemunho, eu sou um adicto, quando eu falo sou um adicto porque a adicção ela sempre vai me acompanhar, eu tenho que vencer dia após dia e eu queria dar esse testemunho que não é algo bom que eu passei a vida de drogadição ela me trouxe muitas dores, mas também muitas experiências porque Deus, ele colocou o ser humano na terra para adorá-lo mas com a sua teimosia, com os seus desejos que a alma almeja às vezes o homem procura aquilo que não agrada a Deus e acaba descendo até a sepultura eu gostaria de falar, eu sou um ex-adicto, a minha droga é de preferência foram várias, mas a que me levou ao estágio final, foi o craque, sofri muito, vivi dias nas ruas cheguei a reciclar, cheguei a comer comida até do lixo e hoje eu me encontro liberto, até hoje, a data de hoje eu me encontro liberto já tem três meses que eu estou limpo, já estive internado em outras casas de recuperações só que nesta que eu estou hoje, que é aqui no lar da restituição, uma casa onde Deus tocou no coração de um grande pastor pastor Fábio, nessa casa eu tive um verdadeiro encontro com Deus, eu entendi o chamado de Deus para minha vida nas outras que eu passei, eu ia em busca de uma cura para o meu vício de uma libertação, e eu nunca conseguia, e eu vim entender, neste lugar que eu estou hoje que é o lar da restituição, que o propósito de Deus para um usuário de droga uma pessoa que está sofrendo, não é só em libertá-la, não é só em tirá-la do sofrimento mas sim fazer dela uma ganhadora de almas porque, como eu carrego comigo, o salvo ele quer salvar se a pessoa é salva, no automático tem que nascer um desejo nela de salvar pois se não há esse desejo, é porque então ela não teve um encontro com Deus, ela não está salva e aqui dentro, um lugar onde eu considero uma escola de obreiros eu tenho aprendido isso, tenho aprendido a amar o meu próximo tenho aprendido a priorizar as coisas de Deus a fazer com que Ele seja o primeiro em minha vida no acordar, dar minhas primeiras palavras para Ele no meu falar, no meu louvar, no ouvir uma música, dar o meu primeiro louvor a Ele se chamar as primícias então eu aprendi muita coisa neste lugar e o inferno é um lugar que foi feito para o diabo o inferno é um lugar que foi feito para o diabo e eu entendi que se eu faço a vontade do diabo então o meu lugar era lá se eu faço a vontade do diabo lá é o meu lugar, junto a Ele pois eu decidi fazer a vontade de Deus eu decidi obedecer a Deus como diz a Bíblia, que o inferno é um lugar de dor de sofrimento e eu entendi também com isso porque eu tomei remédio o que vocês imaginarem, eu fiz para me livrar desse vício e eu nunca consegui já fiz o meu tratamento pensando nos meus filhos eu preciso mudar porque os meus filhos não merecem um pai desse jeito já fiz esse tratamento pensando em uma boa esposa uma boa esposa que eu tive eu preciso mudar eu já fiz tratamento pensando na minha mãe mas não adiantou de nada porque eu tinha que pensar em minha alma eu tinha que pensar ela em minha alma porque a alma nesse tratamento nessa escola de obrilho nesse lugar que eu estou eu aprendi que a alma é ela que deseja as coisas a alma ela almeja as coisas os prazeres por exemplo uma mãe que amarmenta o seu filho é um prazer enorme para ela amarmentar o filho você comer um alimento que você deseja que você gosta muito é um grande prazer eu aprendi isso que a alma ela deseja ela almeja o que é prazeroso mas nessas de ela almejar o que é prazeroso também ela junto com isso também ela sente as dores da vida por exemplo uma dor de dente é a alma que sente a dor então o que eu aprendi com isso eu aprendi que eu preciso de Deus se o inferno foi feito por diabos e seus demônios se eu faço a vontade dele é lá que eu vou estar e essas pequenas vezes que eu fui atrás de sentir esse prazer usando a minha droga de preferência eu não sabia que eu estava fazendo a vontade do diabo que eu estava preparando um lugar pra mim no inferno um lar pra mim no inferno isso foi despertando dentro de mim porque que se eu quero ser salvo se eu quero uma vida com Deus porque eu faço a vontade do diabo mas não é fácil porque uma hora que o diabo te abraça com o seu vício com a sua droga de preferência é uma luta muito grande por isso que muitos tentam e não conseguem requer sacrifício requer muito esforço como a Bíblia diz o reino de Deus é conquistado por esforço é o mesmo a droga é do mesmo jeito é renúncia você tem que aprender a renunciar um médico quando ele passa o diagnóstico e ele fala que você não pode comer isso não pode comer aquilo porque vai vai te levar a óbito mais rápido você fica com medo e você vai evitar o sal porque a pressão vai subir você vai morrer então a gente faz de tudo a gente fica com medo mesmo com a droga é a mesma coisa a morte eterna a gente está jogando a alma fora eu conheci essa minha droga de preferência eu conheci ela eu já tinha conhecido outras mas a droga que me afundou mesmo foi o craque eu conheci ele em Minas Gerais eu gerenciei um açougue eu sou açougueiro minha primeira profissão e um funcionário às vezes inventava de dormir eu morava em cima do açougue inventava de dormir o fim de semana para a gente sair para a gandaia e ele usava essa droga de uma forma diferente e aí na falta da minha droga de preferência que era a cocaína ele usando a dele eu falei deixa eu provar isso aí na hora eu não senti nada e aí continuamente nos fins de semana ele vinha ele usava a dele a minha até que ou mais uma vez eu peguei deixa eu ver de novo na foto da minha e ali eu fui depois fui de novo aí pronto eu já esqueci a minha droga de preferência e fui no embalo dele com a droga dele desde lá então já faz alguns anos eu acho que tem uns oito anos ou mais e não consegui mais largar vocês imaginarem o que um homem pode fazer eu fiz para abandonar ela é uma droga que ela ilude você ela ela é ela faz com que você enxergue o mundo preto e branco você não tem prazer mais por nada você não tem prazer por nada ela tudo gira em torno dela você não liga mais para a família você não liga mais para 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 o trabalho você abandona tudo é uma droga é a droga do apocalipse claro que estão surgindo outras aí que dizem que é piores né mas eu acho que começou dela eu conheci muitos ex-pastores ex-obreiros ex-advogados muitos deles eu conheci nessa vida nos lugares onde eu ia usar essa droga eu conheci muito inacreditável eu conheci pastores pastores que tinham 20 anos de pastoreado tava lá usando droga há anos e não consegue sair então quantos anos o senhor está aí eu tô 10 anos eu conheci eu vi muito testemunho triste e eu dizia pra mim não mas eu não posso aceitar isso eu não posso aceitar isso tem que haver alguma coisa tem que que eu não posso eu não quero essa situação pra mim fui obreiro de uma igreja de uma denominação 3 anos e meio tenho experiência com almas tenho experiência tive cheguei a ter experiência tive o privilégio de ter experiência de cuidar desse tipo de almas de pessoas que bebem que usam droga mas eu eu já tinha tido uma experiência com droga na adolescência mas não a profundo e depois larguei passei a servir a Deus e me afastei enfim caí nesse mundo podre sujo de drogas mas eu não tinha ido a profundo da maneira que eu fui dessa vez eu não tinha ido a ponto de eu não conseguir é a mesma coisa de eu ter entrado em uma areia movediça assim ó e tá afundando e não tem ninguém pra me salvar família não pode ajudar é é a sociedade não pode ajudar governo não pode requer de si mesmo você tem que querer e você e a luta é só sua não tem jeito pastores muitos me ajudaram a luta tem que ser tem que haver uma renúncia tem que haver uma renúncia aí eu coloquei dentro de mim é melhor eu sentir dor agora é melhor eu sentir a dor agora sofrer por essa droga agora sofrer de querer ela e não ter e renunciar do que eu é é ficar nela sentir os prazeres delas e depois sofrer o sofrimento eterno no inferno eu coloquei eu vim trazendo isso durante esses meses de tratamento Deus tem trabalhado com essa ideia na minha mente você quer ficar sentiu o prazer que essa droga que essa droga traz e junto com a prostituição que tudo é é um conjunto de coisas que ela traz ruim que aos olhos no momento é prazeroso e Deus sempre dá ganho no meu no meu coração é isso que você quer você vai ter mas depois é sofrimento eterno é sofrimento eterno morrer nessa situação é sofrimento eterno eu me apeguei a isso eu me apeguei a a a a essa direção do Espírito Santo eu não quero tem muita gente que não crie em vida eterna em morte eterna no céu no inferno mas existe eu acredito eu não sei se você que tá aí do outro lado acredita nisso existe e é algo que eu não quero pra minha vida como eu consegui como eu tô conseguindo e dessa vez tá sendo diferente pra mim porque eu tô fazendo coisas que eu não fazia antes jejuando orando de madrugada participando dos cultos não falta um indo ao monte não faltando priorizando a Deus em minha vida não tô priorizando família não tô priorizando filhos mãe, irmã não tô a prioridade é Deus em tudo até mesmo quando eu acordo no lugar que eu estou as pessoas me dão um bom dia e eu passo e nos primeiros dias hoje não né alguns colegas e achavam que eu ignorava ele mas não eu saia e ia falar com Deus dar o meu bom dia a Deus quando eu ia pra uma música tem um pessoalzinho que gosta de certas músicas eu ia lá e dava o meu primeiro louvor a Deus as minhas primeiras canções a Deus eu tô fazendo isso tô priorizando tô colocando Deus em primeiro lugar em tudo então eu tô vendo essa diferença dentro de mim eu não sinto falta eu não sinto fissura eu não sinto abstinência eu não sinto nada a minha vontade é ajudar o meu próximo é fazer o bem tive experiências tive experiências saindo daqui que a gente sai pra congregar lá fora na igreja né o líder daqui às vezes solta a gente pra ir de um familiar então assim o diabo ele não me tenta mais com isso mas eu sei que eu não posso dar brecha qualquer brecha que eu der ele vai entrar por ela e vai trabalhar e vai me levar de novo aquele fundo de poço que eu tava é que eu não tenho aqui em mãos mas chegou um momento de eu me internar e a minha irmã ela contratar uma caçamba de tanto lixo que tinha em casa que eu cheguei a reciclar e eu ia levando os lixos pra dentro de casa e eu tirava o que era interessante pra me vender e ia largando os lixos chegou ao ponto de eu ter uma internação involuntária e o pessoal me levar amarrado que eu não queria ir e a minha irmã manda a foto de uma caçamba cheia de lixo uma caçamba de ferro de lixo e eu desconheci aquilo eu falei não isso não saiu da minha casa saiu tava tudo lá dentro da sua casa chegou ao ponto do diabo me cegar de eu não ver isso dentro da minha própria casa então quer dizer é uma vida desgraçada pro ser humano o diabo ele 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 carrega essa arma com ele e é uma das piores armas que ele tem é fatal é uma arma destruidora que é os vícios as drogas a álcool então é o que eu tenho pra falar pra você que tá aí me ouvindo ouvindo parte do meu testemunho se esforça se esforça porque não é fácil eu sei que não é fácil mas usar a razão você tem que usar a razão deixar a emoção de lado quantas vezes eu me droguei olhando pro passado e querendo colocar uma culpa na minha ex-mulher colocar a culpa de um irmão meu que me deixou chateado ou que me deu algum prejuízo ou a gente fica caçando pretexto assunto pra quê? pra ter um motivo pra usar a droga mas na verdade você sabe lá dentro você que tá me ouvindo que de repente tem problema você sabe que você quer usar ela aí você caça alguma coisa alguma desculpa mas até quando você vai viver essa vida até quando você vai aceitar ser uma marionete do diabo até quando depende de você cara se você não se esforçar se você não buscar e outra é só Deus não adianta eu estava em casa quando eu tava na vida de drogadição chegou um amigo meu com um ano de tratamento ele no mesmo dia que ele saiu ele foi pra minha casa eu tava na rua quando eu cheguei ele tava sentado na minha cama e chegou até falar alto comigo pô cadê você onde você tava meu acabei de sair da casa de recuperação toma me deu o dinheiro vai lá busca lá pra nós lá de droga então eu falei peraí tudo isso me fez pensar toda essa experiência minha toda seja nas cracolândia da vida eu fui fazendo estudo de tudo mas por que essa pessoa tem 20 anos que usa droga por que que essa daqui largou grandes empresas na mão da família e ela fala que prefere tá aqui eu conheci pessoa que tem mais de 15 aluguel recebe quase 20 mil reais de aluguel eu falei mas você tá aqui com um carrinho reciclando porque eu gosto eu gosto dessa vida tem pessoas que escolheu sofrer que escolheu viver se essa sua escolha amém a gente tem que respeitar mas eu creio que não é eu creio que é uma cegueira que o diabo traz pra visão pra mente pra mente do ser humano e eu fui estudando e tudo isso esse camarada mandou eu buscar droga eu fui buscar e falei como ele ficou um ano lá e no dia que ele saiu ele veio direto pra casa ele completou o tratamento pois aí eu descobri foi aí não é isso não pode ser uma doença o vício não é uma doença como a sociedade diz o governo diz não é o vício é um espírito imundo do diabo que atua na mente se você não pôr Deus aqui se você não buscar o Senhor Jesus priorizar ele aqui você nunca vai conseguir largar esse vício então eu estou aqui pra te falar se esforça procura uma igreja próxima a sua casa acompanha um amigo que vai pra uma igreja chega lá fala com Deus que você precisa de ajuda não estou dizendo você falar com o pastor o pastor ele vai te orientar mas ele não vai poder te ajudar essa luta é só sua essa luta é somente sua não adianta você dividir esse fardo com o pastor não adianta você dividir esse fardo com familiares não adianta eles não podem fazer nada por vocês eles podem orientar mas só Deus pode arrancar esse espírito que atua na nossa mente que atua na mente de um adicto é só o Senhor Jesus Cristo você pode buscar tratamento em qualquer lugar você pode passar por uma corrente de 30 de 40 de 200 de 300 pastores orando por você ele não vai sair se você não 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 escolher pô Deus em primeiro lugar aqui ó vai doer vai doer você vai sentir a falta você vai gemer eu lembro os primeiros dias você sente febre você fica nervoso mas é o preço que tem que ser pago você escolhe tem os dois caminhos o largo e o estreito o largo é bacana é legal é prazeroso mas você vai morrer olha aí os anos estão se passando rápido você vai morrer nessa vida você sabe pra onde você vai você vai direto pro inferno e lá é a eternidade sofrendo Lázaro pra quem não conhece a história era um pobre e tinha um rico esse rico ele perdeu a salvação e Lázaro foi pra vocês de Abraão o rico desejou pediu pai Abraão desde que Lázaro mole a minha boca a quentura no inferno você imagina a quentura no inferno é tão grande que o poucos momentos que esse rico tava lá ele pediu pra que Lázaro molhasse a ponta da boca dele com um com o dedo pega um copo d'água enfia aí o dedo em um copo d'água na sua casa e levanta você vai ver a quantidade de água que vai ficar no seu dedo imagine um ser humano no inferno pedindo essa gota por favor joguem na minha boca agora imagine isso você tá buscando todo esse prazer você não se esforça você tá indo no oba-oba nessa procissão desse mundo que todo mundo tá nessa eu vou também mas e aí ele chegou a pedir então deixe que eu vá avisar os meus familiares para que eles não venham vir parar nesse lugar de tormenta não tem jeito entre o inferno entre o inferno e o paraíso e os céus há um grande abismo ninguém pode daqui pra lá e de lá e pra cá não tem jeito você tem que aproveitar enquanto você tá em vida né aqui nesse corpo porque enquanto você tiver vida a bíblia diz há esperança para aqueles que estão no meio dos viventes você tem que aproveitar que você tá no meio dos viventes camarada você tem que aproveitar de repente você tem uma esposa de repente você tem um filho uma família linda e o diabo tá te cegando eu perdi a minha família eu tenho eu tenho filhos de maiores já são de maiores minha filha se chama Rebeca meu filho se chama Matheus sofreram muito tentei um um relacionamento um segundo relacionamento não deu certo tive um filhos gêmeos com a com a a minha futura que era pra ser uma futura esposa perdi também por eu ter escolhido a droga tem um gêmeo se chama Davi Daniel tá na Bahia mora com com a mãe então tudo isso tudo isso eu deixei o diabo eu não vou falar que ele me disse eu deixei ele levar eu dei de bandeja na mão dele mas agora não vou fazer tudo diferente agora agora a minha vida tá na mão de Deus não ajo mais na emoção entendeu não dou mais brechas pro diabo agir se eu sei que eu tenho problema com droga e ali tem uma biqueira naquela curva eu vou passar lá pra quê eu tenho que evitar esses caminhos às vezes a gente acha que tá forte se 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 sente Deus de si que nada eu vou lá e não vai não adianta você tá tentando seu Deus desvia dos caminhos muda converte os seus caminhos tem um bar ali que você ia encher na cara você tá limpo você tá bem você que tá em um tratamento ou que já terminou não dê brecha mas pra você que tá ouvindo esse meu testemunho e tá sofrendo quer largar a bíblia diz que Deus trabalha com querer se você quer ele pode te ajudar mas você tem que querer e o querer não é só querer é se esforçar procura uma ajuda eu procurei ajuda numa casa de recuperação porque a casa de recuperação é o melhor lugar pra você o melhor lugar pra você buscar a sua libertação a sua cura a cura do vício é dentro de uma casa de recuperação evangélica não adianta você ir tem que ser uma evangélica porque é o lugar que se busca Deus se torna uma escola pra você se torna uma escola você vai aprender além de você aprender tem uns momentos de busca você vai buscar a Deus aí quando você tiver o encontro como eu tive aí você vai entender tudo aí você vai entender o querer de Deus pra sua vida às vezes você tá nessa vida para pra pensar olha direitinho às vezes você tá nessa vida e olha pra sua família ao redor às vezes o diabo viu que era pra você ser a coluna da sua família pra abençoar pra ganhar a alma deles e ele te levou pra essas drogas olha pra família você pode ter certeza eles estão bem melhor que você mas era pra eles estar bem mais melhor do que estão agora se você estivesse bem às vezes você foi escolhido por Deus passar uma coluna aí você deu o brecha o diabo entrou e tá aí e tanta gente que poderia estar melhor na sua família que você poderia estar ajudando o diabo te internou nessas drogas então se esforça amém quero que você que tá ouvindo tem vícios quer uma cura quer uma libertação procura o seu pastor na igreja ou procura um pastor em uma igreja se você não é uma pessoa evangélica porque eu falo assim porque eu quando eu entrei na droga e cheguei a essa situação a esse nível fundo do poço eu já era um cara evangélico eu me afastei de repente o mundo tá cheio de evangelhos afastados aí você sai aí todo lugar que eu ia e tinha gente usando droga ali do meu lado ali eu perguntava conhecia falava sempre a maioria era evangélico que tava lá a maioria dos usuários de droga a maioria a maioria se eu entrasse num lugar que tivesse 15 pessoas 10 é evangélico e 8 é batizado e 2 só ia pra igreja e eu ficava olhando mas como é que pode porque que você só vê mais pessoas que foram de Deus nesses vícios e poucas pessoas que não conheciam Deus é porque a maioria tudo foi evangélico aí eu era um levita na igreja e você aí eu já fui obreiro aí eu já fui pastor é impressionante como tem pastores obreiros pessoas que que eram levitas nas caracolândia da vida nos bares da vida nas caçanique uma caninha de caçanique aí o cara recebe o salário trabalha vai lá e larga tudo pro diabo tá cheio então com tudo isso que os meus olhos viu eu trouxe pra dentro de mim eu não vou aceitar a ser mais um mais um não eu não vou aceitar então eu tô lutando tô tendo um resultado os projetos tá vindo na mente pra minha vida Deus tá me dando direção não sou mais ansioso pras coisas querer fazer acontecer rápido tá tudo na mão de Deus e eu sei que dessa vez vai dar certo porque eu tô priorizando Deus na minha vida amém se você tá aí me ouvindo tem tá tendo um problema com a droga tá difícil pra você procure uma igreja evangélica uma mais próxima a sua casa ou uma de preferência que é a sua única saída é a sua cura tá dentro de uma igreja evangélica que é lá que você vai buscar Deus tem gente que fala eu vou buscar em casa mesmo não não é a mesma coisa você tem que estar junto a Bíblia diz quando duas ou mais ligarem algo duas ou mais pessoas ligarem algo na terra estará ligado no céu você sozinho você não vai ter força andar em dois a Bíblia diz andar em dois quem é esse? quem é essa segunda pessoa? é Deus é o Espírito Santo então você tem que ir pra igreja buscar ele pra você andar junto com ele você que de repente desperta uma curiosidade tem um amigo que usa a droga você sai com ele ele sempre sai fora disso não cai nesse laço não eu queria deixar isso pros irmãos que estão me ouvindo provérbios 4 se não me falha a memória versículo 23 tá escrito assim sobre tudo que se deve guardar guarde o coração pois é dele que procede as fontes da vida amigão quantas coisas de valor não tem o diamante é algo precioso você vai guardar ele em qualquer lugar? não se você compra um carro zero você vai deixar ele dormir na rua? você vai guardar ele aonde? você vai guardar ele numa garagem? você vai pôr no seguro? mas sobre a Bíblia diz sobre tudo isso sobre tudo que se deve guardar guarde o coração então se você tem um carro põe no seguro põe na garagem não deixa que a chuva molha se você tem esse zelo por ele você tem que ter muito mais pelo seu coração pois tudo parte dele os desejos parte dele tanto o desejo de comer algo gostoso como também de de usar uma droga beber uma bebida que isso pode te levar a situação minha que outra hora eu tive pro fundo do poço tô me levantando agora tô começando a andar de novo agora na fé que eu ainda tô em tratamento mas andar na fé aqui usar a fé inteligente não a fé emotiva que é o coração obedecer aqui o que está aqui não a voz do coração porque o coração a Bíblia diz que é extremamente corrupto se você for por ele então eu queria deixar pros irmãos essa palavra aí esse versículo medita nele amém e que Deus abençoe que Deus trate de você cuide de você tá espero que espero que tenha tido que vocês tenha tido um despertar na mente né que esse meu testemunho seja uma semente plantada em você e que você seja uma terra boa amém que Deus abençoe graça e paz pros irmãos canal semeando vida Deus dá o crescimento a semente que é plantada em terra boa deixa aqui o seu comentário se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida até a próxima e fiquem com Deus Deus